Oi, hoje eu vim fazer um vídeo super pedido que é Mostre seu iPhone Hoje eu vim mostrar o meu telefone que eu adquiri há pouco tempo Que é o iPhone 6 Eu não sou especialista em telefones Mas eu vou dizer a impressão de uma pessoa leiga Então gente, vamos lá A primeira diferença que eu vi, grande diferença mesmo Foi o tamanho dele Ele é bem diferente, esse aqui é o 4, olha O 4S Perto do 6, ele é bem diferente Esse aqui é bem maior, o 6 E ele também é bem mais fino Do que o iPhone 4S Olha, eu não tenho iPhone 5 Mas eu sei que ele é maior que o iPhone 5 também Eu tava pronta Pra comprar o iPhone Plus, porque pra mim Que faço vlog, né, você tá lá, você pode se ver Nessa, se vlogando, você pode se ver Na câmera bem maior E é bom também pra enviar vídeos e tal E quando eu fui lá, a pessoa foi me vendo o iPhone Eu vi o iPhone Plus E eu achei muito grande Eu acho ótimo o telefone grande, pra mim não tem problema nenhum Agora, eu fiquei com um pouco De receio justamente pra eu chamar Muita atenção É tipo, eu não moro numa cidade muito segura, né Então a gente tem que estar pensando sempre nisso Então eu acho que o iPhone 6 é um tamanho ok Cabe no bolso Não é tão pequeno como o iPhone 4 e o 5 Então dá pra você fazer as suas coisas Eu vejo muito vídeo aqui pelo iPhone Então eu acho que é um tamanho ok E quanto que eu paguei nesse telefone? Gente, olha, não é um telefone barato Não é um celular barato, tá? Eu não queria fazer dívidas Então eu juntei o dinheiro Esperei juntar Não comprei logo quando ele saiu Eu juntei o dinheiro, tá? E eu comprei ele na vista Então tudo que você comprar na vista Sai bem mais barato Eu comprei de uma pessoa aqui de BH Depois se você fizer Se você for de BH Você pode entrar em contato comigo por e-mail Que eu passo todos os contatos Da sua vendedora Ela veio aqui na minha cidade E me entregou Então é super confiável O produto é original Se precisar de dividir Ela divide também Que ela tem aquela maquininha que ela leva Só que eu preferi comprar na vista Pra comprar um pouco mais barato Esse aqui é o 6 dourado É o 6 dourado Ele é de 64GB Justamente porque eu quero gravar vídeos Então eu quero gravar vídeos E não ter que ficar preocupando Em ficar descarregando as fotos Ele foi R$2,950 Aqui, gente Não é assim Nossa, muito caro Muito caro Tá, beleza É caro Mas pra mim que eu vou usar pra trabalho Eu não acho que é caro Até porque se eu for andar Com uma câmera dessa Que eu tô gravando aqui na rua Eu vou correr muito risco Então eu achei que esse telefone Super me atendeu Se você for comparar os preços da loja As lojas são bem mais caras Então eu prefiro juntar dinheiro E comprar Porque sai mais em conta pra mim Enfim Com uma mão só Você não consegue mexer no telefone Lá em cima, ó Eu não subo meu dedão lá em cima Então o que eu tenho que fazer? Vamos supor que você quer no Instagram Vou lá no Instagram Vou ficar meio de ladinho pra vocês verem Aqui que eu posso fazer? Eu posso dar dois toques Que ela desce E eu consigo mexer em tudo aqui E, gente Eu vou gravar um vídeo agora pra vocês verem Mais ou menos A qualidade da câmera frontal Eu achei as duas câmeras muito boas Mas o vídeo da câmera frontal Eu achei muito bom, gente Oi, pessoal Tudo bom? Oi, pessoal Tudo bom? Eu vou fazer uma foto também Pra vocês verem a qualidade da foto Agora eu vou mostrar pra vocês A câmera A de trás A câmera de trás Oi, pessoal Tudo bom? Oi, pessoal Tudo bom? Então, assim A câmera é muito boa também A câmera de trás é melhor ainda Então, assim É um telefone completo Que eu estou super satisfeita com ele E quem tem um iPhone 5 Acho que nem tem tanta necessidade De trocar com o iPhone 6 A não ser que ele é um telefone maior Porque as diferenças nem são tão grandes assim Então, agora eu vou mostrar pra vocês Os meus aplicativos Então, gente É meu iPhone 6 E quando eu ligo a tela Tem uma foto minha Desbloqueio E logo após tem a foto no Vale Nevado No Chile Que é o lugar que eu pretendo ir daqui uns dias E colocar uma foto tirada por mim aqui E os primeiros aplicativos que aparecem aqui na tela São os aplicativos do próprio telefone mesmo Que são as mensagens, calendário Câmera, enfim São os aplicativos que já vêm nesse celular Embaixo eu tenho o telefone Youtube Safari, Whatsapp Que todo mundo já conhece Na página ao lado Eu tenho alguns aplicativos também Que já vieram no telefone FaceTime Calculadora E depois tem aqui o iMovie Que foi um aplicativo que eu baixei Que eu uso pra editar vídeos Depois, se vocês quiserem Eu faço um vídeo ensinando a mexer com o iMovie No celular Que é muito simples também Aqui embaixo nós temos o Instagram Esse aplicativo Páginas Que é um aplicativo de gerenciar as páginas Então se você tem alguma página no Facebook Que você queira gerenciar pelo telefone Esse aplicativo é ótimo Aqui você consegue publicar, editar Consegue responder comentários Então é bem interessante É um aplicativo muito útil pra mim Depois nós temos o Pinterest Que é um aplicativo muito, mas muito legal Se você tá decorando sua casa Ou até mesmo precisa de algumas inspirações É porque aqui tem tudo, gente É muito interessante esse aplicativo Eu gosto bastante Tem look do dia Tem maquiagem Tem coisas de casa É muito interessante Eu gosto muito desse aplicativo E daqui que eu tiro todas as minhas inspirações Pra minha casa Pro blog também Tem muitas coisas de Do it yourself Depois dele vem o Snapchat Que também todo mundo conhece Depois vem o Duolingo Gente, que é um aplicativo bem legal Nem sei se é assim que se pronuncia O Duolingo é um aplicativo Pra quem quer aprender alguma língua Eu tô tentando aprender o inglês Então aqui é uma atividade Que a gente tem que escrever O que eu escutar Olha só Vou colocar pra vocês ouvirem Se você não tiver entendido a palavra Você pode colocar mais devagar Então agora você pode escrever E eu acertei Vou falar de novo Vou colocar qualquer coisa Pra vocês entenderem Olha lá Eu errei Então é um aplicativo bem legal Pra você que quer aprender em inglês Em casa Então se você for uma pessoa dedicada Você consegue aprender mesmo O próximo aplicativo é o Instasize Que todo mundo conhece Que serve pra diminuir a foto Pra caber no Instagram Decolar Que é um aplicativo que eu uso Pra comprar passagens Ou pelo menos pesquisar O preço das passagens aéreas O AliExpress É um aplicativo muito legal Gente, eu não uso Pra comprar coisas aqui Eu nunca comprei Então não sei como é que é fácil Pra comprar Acredito que seja fácil Eu fico pesquisando as coisas Que eu gosto E depois eu separo As que eu gosto E compro pelo computador mesmo Pelo site Então eu gosto bastante Porque eu posso ver Todas as novidades O que tá vendendo E é muito legal também Depois tem o Camera Mais Com aplicativo pago de fotos Ele é bem legal também Depois se vocês quiserem Eu mostro cada aplicativo Eu abro cada um Pra vocês entenderem Porque senão esse vídeo Vai ficar muito longo E vamos pra outra página Nessa página eu tenho aqui O Peixe Urbano Que é um aplicativo De compras coletivas Que todo mundo já conhece O próximo aplicativo É esse aqui 4 fotos e 1 palavra Gente, esse aplicativo É muito divertido Eu pelo menos adoro Senta na minha família Aqui todo mundo E tenta descobrir Qual é a palavra Existem algumas palavras Que são mais fáceis Outras que são mais difíceis Mas o interessante Nesse jogo é o seguinte Você tem essas 4 fotos aqui E essas opções de letras Você tem que descobrir Qual é o segredo Dessas 4 fotos Elas tem alguma coisa a ver Em comum E formar uma palavra E é muito interessante Gente Porque tem esse outro aplicativo Também de joguinhos Que eu jogo de vez em quando Esse aplicativo Quem sou eu Também é de joguinho Acredito que você também conheça É o message Que todo mundo conhece Esse aplicativo também Que é pra decoração Gente Eu vi esse aplicativo aqui Com os indicados E eu tô usando muito Gente, olha essa casa Pelo amor de Deus Fala sério Ai, eu apaixonei por ela Sou doida pra morar Nessas casinhas assim Meio americanas Assim, sabe Ai, quem sabe um dia, né E eu gosto desse aplicativo Só pra ver as decorações Gente, mais nada Porque eu pego as minhas Inspirações aqui Outro aplicativo Que eu tenho bem legal Também É esse estúdio Que é o aplicativo Pra você gerenciar Sua conta No YouTube Na verdade Esse aplicativo É pra quem tem canal No YouTube mesmo Pra você responder Os comentários Enviar vídeos Acompanhar o seu canal mesmo Então é bem interessante Eu gosto bastante Desse aplicativo E uso muito Esse aqui é um aplicativo Que serve pra Espelhar fotos Que é o Photomirro Eu não sei dizer, gente Se você sabe Deixa aqui embaixo pra mim Ele é bem comum também Acredito que você já conheça Periscope Que todo mundo conhece O Twitter Um aplicativo de e-mail Do Google A Bíblia Que eu leio muito Esse aplicativo aqui É um conversor de moedas Gente Esse aplicativo é bem legal também Se você vai viajar Então é bem interessante Esse Photogrid aqui também Que é um aplicativo de fotos Você pode fazer montagens Você pode fazer o que você quiser Isso aqui, gente É porque eu vou fazer um vídeo Não sei se vai antes desse Ou se vai depois Que isso que vai depois Sobre o clareamento dental Que eu fiz Então por isso que tem essa foto Você pode fazer diversas coisas com ele Então é bem legal O Buscar com o aplicativo Pra você achar seu telefone Caso ele seja roubado Ou você perca ele Tecnonutri É um aplicativo bem legal Eu coloquei ele pra despertar pra mim Toda vez que eu preciso beber água Então toda vez que eu tenho que beber água Ele desperta e faz Tem que beber não sei quanto de água Eu gosto bastante dele E o último que é de música Que é do próprio iPhone mesmo Como eu falei Nem tem tantos aplicativos Que eu uso mais esse telefone Pra gravar vídeos Gravar vlog Se você tiver alguma sugestão De aplicativos Deixa aqui nos comentários Se você acha que vai ser legal pra mim Então é isso Pessoal Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ajudado você Que queira comprar um telefone Um iPhone 6 Se você gostou Não se esqueça de curtir E se você ainda não me conhece Se inscreve no meu canal Pra você ficar por dentro de todas as novidades Um beijo enorme E até o próximo vídeo